Vamos conversar com a repórter Alessandra Garcia, que vai falar pra gente sobre um furto que aconteceu na cidade de Santa Maria do Suaçu. E Alessandra, comecei o jornal falando desse caso e você agora está ao vivo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde pra todo mundo que está aqui com a gente no BG. O Saulo, esse homem de 24 anos, ele estaria fabricando alguma arma de fogo na casa dele, isso de acordo com o boletim de ocorrências. E essa arma seria a arma utilizada para os crimes de furto e também de roubo na zona rural da cidade ali de Santa Maria do Suaçu. Em diligência à casa desse homem, então, a polícia confirmou essa denúncia porque encontrou lá, escondido no estofado do sofá, uma cartucheira, né? Uma garruxa, melhor dizendo, calibre 22 e era de fabricação artesanal. Esse homem, então, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil. A polícia disse que essa não era a primeira infração desse homem, ele já tem passagens por furto e roubos cometido em várias localidades, inclusive em outros estados. Esse rapaz, então, confirmou pra polícia que fazia esse tipo de crime há vários tempos, né? Há muitos tempos. E a história não parou por aí, não, Saulo. Ele disse que tudo que ele roubava, ele vendia para um homem de 69 anos, o chamado receptador. A polícia, então, foi até a casa desse homem de 69 anos e lá encontrou os materiais que seriam frutos desses roubos, esses furtos. Esse homem também foi preso e encaminhado à delegacia. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações. Você viu na imagem ali muitos produtos de cozinha? Olha só, tem panela ali, tem pires, xícara, copo, garrafas de café. Camarada roubando, furtando a cozinha de alguém para vender, para vender para um receptador. Olha só, olha só, em vez de caçar serviço, em vez de procurar um trabalho honesto, digno, para ganhar dinheiro, quer viver no mundo do crime, quer viver furtando. Olha só a quantidade, olha só, olha lá. Prato, talheres, garrafa de café, xícaras, louças, tudo de produtos domésticos. Produtos domésticos, panela. O que ele ia fazer com tudo isso? Estava vendendo, segundo o boletim de ocorrência, vendendo para um idoso que iria revender, né? Que iria revender. Aí o que acontece? Tem quem praticou o furto, tem quem comprou, que é o receptador, que vai passar para frente e tem a pessoa que vai comprar sem observar a origem e a procedência desses produtos. Sem perceber a origem desses produtos. Vem para mim aqui. Sem perceber a origem desses produtos. Por que não vai procurar um trabalhinho, né? Por que não vai pegar uma enxada? Por que não vai pegar uma marreta? Por que não vai capinar um lote? Por que não vai fazer alguma coisa honesta para ganhar dinheiro? Saia do mundo do crime. Saia do mundo do crime. O que é aquilo ali, amiguinho, que você colocou ali? Olha ali. É? Pega ali para mim. Pega ali para mim. Aqui. Vamos brincar. Olha o que aqui? Olha o que aqui? Ué? Por que não pega isso aqui, ó? Por que não pega isso aqui e vai trabalhar? Por que não pega isso aqui, uma picareta aqui, ó? Em vez de ser picareta no crime, pega uma picareta disso aqui, ó? E vai trabalhar? Vai pedir alguém, ó? Eu quero trabalhar, estou precisando de dinheiro. Lá em casa as dispensas estão vazias. Você pode me oferecer um trabalho? Vai lá, ó. Pega um trabalho lá, ó. Pega lá, vai lá, ó. Pá, pá, pá. Vai ganhar um dinheirinho. Um dinheirinho suado, mas honesto. Não é dinheirinho de furto, não. Não é dinheirinho de roubo, não. Toma aqui, amiguinho. Toma. Não é dinheirinho de roubo, não. Vai trabalhar. Saiam do mundo do crime. Parem de viver as custas. A pessoa trabalha, vive a vida inteira trabalhando. Dinheiro suado para conseguir as coisas. Aí chegam camarada e furta tudo para passar para frente e indo para os outros.